Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente a todos os deputados, a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sr. Presidente, na terça-feira o João Dória tentou passar o PL 529 aqui através da CCJ, não conseguiu, não houve quórum suficiente. Ontem tentou novamente e perdeu. O governo do Estado de São Paulo tem perdido na sua tentativa de fazer com que o Estado seja, dentre outras coisas, entregue à China. Tem perdido na sua tentativa de fazer com que o Estado de São Paulo seja simplesmente vendido a potências estrangeiras que possuem, sim, um plano político ideológico para o nosso país. Na tentativa de fazer com que o Estado de São Paulo sofra as consequências do fechamento do Onconcentro, que faz um serviço essencial, que faz um trabalho que a Secretaria de Saúde, se absorvesse, não conseguiria entregar para a população do Estado de São Paulo. Tudo isso, eu repito, aconteceu graças à política do governador do Estado de São Paulo de incentivar a população a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E ele quer simplesmente resolver os problemas, este rombo de 10 bilhões de reais, através do PL 529, extinguindo diversas instituições importantes para o Estado de São Paulo. E veja bem, eu não estou defendendo aqui o inchamento do Estado, eu estou defendendo que aquilo que é primordial e essencial permaneça. E outra coisa, não adianta fazer um processo de privatização se você está entregando a um monopólio, que é justamente o que o governador do Estado de São Paulo pretende fazer, é agradar os seus amiguinhos. Como, por exemplo, o Grupo Lid, que eu já falei que se quer resolver o problema, venda as ações do Grupo Lid e entregue a sua fortuna aos cofres públicos. E aí a gente vai ter um dos problemas sanados. O Estado de São Paulo precisa de liberdade econômica para que o trabalhador consiga trazer o sustento para a sua própria casa. É disso que o Estado de São Paulo necessita. O Estado de São Paulo necessita que o establishment paulista seja derrubado. O Estado de São Paulo necessita que a ideologia de gênero seja combatida. O Estado de São Paulo necessita que o aborto seja combatido em âmbito estadual. Porque, infelizmente, nós temos aqui o que é chamado de aborto legal, como se tivesse um assassinato legal sendo instrumentalizado no Estado de São Paulo e passando por hospitais públicos do Estado. Isso precisa ser combatido. O Estado de São Paulo precisa simplesmente estirpar os militantes comunistas das instituições, principalmente estudantis, que estão doutrinando os nossos alunos à torto e à direito, trazendo absurdos e atrás de absurdos. O Estado de São Paulo precisa de pessoas que entendam, dentro da administração pública e estadual, que não é a elite política que deve fazer com que o povo seja subserviente a ela, mas se os seus representantes subservientes ao povo, representando ao povo, se curvando ao povo, e não a elite política mandando no povo. O poder não deve vir de cima para baixo, mas de baixo para cima. O poder deve vir do povo, e não de seus representantes para o próprio povo, porque todo poder emana do povo. Nós precisamos que a liberdade de expressão seja um princípio, e não meramente algo bonitinho a ser escrito nas leis, e não meramente algo formal que nós temos nas leis brasileiras, porque, infelizmente, nós temos um trabalho de censura forte. Nós precisamos que todos esses princípios sejam respeitados. E é por isso, senhor presidente, que eu tenho diversos projetos de lei protocolados nessa Assembleia Legislativa, como, por exemplo, o projeto de lei 406, que combate o terrorismo no estado de São Paulo, o projeto 1028, que protege as nossas crianças, assim como o projeto 2019, o projeto 432, por mim, protocolado, o projeto 437, que dá mais poder aos pais, o projeto 558, que coloca o esporte como o principal combatente contra as drogas, o projeto 561, que combate a doutrinação ideológica, e também o projeto 31-2019, de autoria do deputado Frederico Dávila, mas que conta também com o apoio deste deputado, que extingue a ouvidoria do estado de São Paulo, a ouvidoria de polícia do estado de São Paulo, e faz com que a bandidolatria, que é muito exaltada através de algumas instituições, infelizmente aparelhadas, deixe de existir. Para concluir, seu presidente, é disso que o estado de São Paulo necessita, e o governador João Dória, ele não tem nenhum compromisso com isto. O governador João Dória, ele não tem nenhum compromisso com a população paulista, que é, em sua maioria, uma população conservadora, que é, em sua maioria, uma população que preza por princípios e valores, e que defende o trabalho como uma livre iniciativa, e que defende, sim, os seus valores acima de qualquer outra coisa. Mas o governador está mais preocupado em atender ao seu oligopólio, em atender aos seus amigos, em atender tudo aquilo que não presta para jogar o estado de São Paulo no mais profundo lamaçal. Hoje, a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro autorizou o processo de impeachment do governador Witzel. Se nós corrermos, ainda dá tempo também de impeachmentmos o governador João Dória. Se nós corrermos, ainda dá tempo de fazer tudo numa festa só. Por isso, eu peço mais uma vez ao presidente desta casa, deputado Cauê Macris, para que paute o impeachment de João Dória. Nós não podemos mais viver com este homem no poder, porque ele não representa a população do estado de São Paulo, ele não representa absolutamente ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.